Jogada de mestre ou uma traição? Nós vamos falar um pouco sobre o Otani de Paula e também sobre o Marcos Duval. Saíram vários vídeos e matérias dos jornais dizendo que o Otani de Paula é um traidor aliado, nesse momento, ao Lula. E também temos a matéria que diz que Marcos Duval foi se encontrar com o psiquiatra. Muitas pessoas acreditam que ele é louco. Outros acreditam que está fazendo uma jogada de mestre bolsonarista e outros dizendo que ele é um agente dobro. Está fazendo trabalho para o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro contra o Lula. Outros já acreditam que ele é petista, querendo complicar a vida dos conservadores. Então, tudo isso a gente vai fazer aqui hoje, nesse vídeo, para você. Esse é o terceiro vídeo do dia. Agora são as 20 horas, é importantíssimo que você assista até o final. Dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Estamos na meta de chegar a 300 mil inscritos. Se você compartilhar com um amigo, nós chegamos lá. Olha essa matéria aqui. Primeiro alvo de Alexandre, o Alexandre de Moraes, bolsonarista, diz que será governista. Aí várias pessoas fizeram vídeos atacando o deputado Otani de Paula. Lá no grupo de WhatsApp, junto com as pessoas, me questionaram sobre isso. E a minha resposta foi, olha, não acredito que ele seja um traidor. Temos que averiguar. Mas não coloco a mão no fogo por ninguém. Mas vamos pesquisar, vamos entrar em contato, vamos fazer uma pesquisa. E eu pesquisei e encontrei isso aqui. Meu amigo Mário, do Canal Direita do Brasil, me enviou esse vídeo. Eu converso bastante com ele, ele é broda. E olha só o que nós descobrimos. Escute isso aqui, compartilhe com seus amigos, porque a verdade está vindo à tona. Entenda uma coisa. Uma das primícias da esquerda sempre foi dividir para conquistar. Vá no comentário e diga. Você acha que o Otani de Paula é traidor ou é amigo? Eles pensam que nós somos robôs. Vá no comentário e diga isso para mim. Vai lá. Se você não quiser escrever e você acha que ele é amigo, bota um coraçãozinho. Se você acha que ele é inimigo, coloca uma melancia. Vamos lá. Saiu na coluna do amigo e brilhante jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, a notícia a meu respeito com a seguinte manchete. Primeiro alvo de Alexandre de Moraes, bolsonarista, Otani de Paula diz que será governista. Com toda certeza, o jornalista Guilherme Amado teve uma informação imprecisa da sua fonte e ele nunca ouviu isso dos meus lábios. Eu não serei governista, mas não deixarei de contribuir com o governo nas pautas que forem para o bem do Brasil e nas críticas que poderá levar o país ao caos. farei, nesta casa, uma oposição propositiva que dialoga para o bem do Brasil e, no caso do meu querido Rio de Janeiro. Não serei daqueles que, porque não gostam do piloto, torcerá para o avião cair, porque todos nós estamos dentro desta aeronave chamada Brasil. Não farei e convido os meus colegas a não fazerem a oposição do quanto pior melhor, mas uma oposição propositiva. Nos últimos quatro anos, apesar de ser um apoiador do presidente Bolsonaro, nunca me furtei de fazer críticas, mesmo não sendo compreendido pelos próprios bolsonaristas. Vocês lembram quando eu tive a coragem de dizer para os patriotas que estavam nas portas dos quartéis para que saíssem de lá, porque nada aconteceria e eles seriam presos. Quando eu critiquei a viagem do presidente Bolsonaro por entender que ela seria um erro, pois nós precisamos da liderança de Bolsonaro, não em Orlando, não na América, mas aqui no Brasil. Cetive essa postura de criticar o meu presidente, do qual sempre comunguei de suas ideias e valores, quanto mais ao governo atual. Defenderei com muita honra o legado do presidente Bolsonaro, que mesmo que com dois anos de pandemia, entregou o Brasil muito melhor do que recebeu. Senhoras e senhores, Lula terá a minha oração como cristão e a minha oposição para o bem do Brasil e para o bem do meu estado do Rio de Janeiro. Viva o presidente Bolsonaro e viva o grande legado da direita no Brasil. Muito forte, muito forte, arrebentou e as pessoas têm que entender isso. Pessoal, nós seremos uma oposição ao Lula, mas a oposição inteligente. É claro que o Lula hoje está dirigindo o Brasil e as pessoas têm que entender o que é ser uma oposição. Eu lembro quando o Otani disse para as pessoas saírem das portas dos quartéis, porque eu também disse e eu também fui chamado de traidor e melancia por orientar as pessoas ao caminho certo, porque nós sabíamos que eles estavam sendo induzidos ao erro por esses malucos e pelos infiltrados. Então, por isso falamos isso. O próprio presidente Bolsonaro, com uma jogada de mestre, foi para a Flórida e agora retorna ao Brasil porque não viu que nenhuma direita, nenhuma pessoa da direita conseguiu cobrir esse vácuo de liderança. Então, ele teve de voltar. Na minha opinião, Bolsonaro queria ficar por fora, mentorando as pessoas. Por fora, mostrando às pessoas o caminho da vitória. Mas, infelizmente, ninguém se colocou ao lugar necessário para liderar esses milhões e milhões e milhões e milhares de brasileiros. Então, Bolsonaro terá de voltar, terá de virar o líder dessa oposição. O nossa liderança, o Bolsonaro, será o líder. E, claro que a esquerda vai tentar quebrar isso. A esquerda vai tentar pegar com que qualquer pessoa que faça uma crítica ao Bolsonaro seja um esquerdista, seja um infiltrado, seja um apaixonado pelo Lula. Então, vamos abrir a nossa mente e não cair numa armadilha. A armadilha está sendo colocada para nos dividir. A única maneira do Lula ter um sucesso, eu digo sucesso ao caminho do comunismo, é o Lula conseguir nos dividir. É o Lula conseguir colocar uns contra os outros e a gente fica perdido e o Lula cresce com essa briga insignificante dentro da direita. Vamos nos unir e observar e fazer a separação do trigo e do joio. Temos que analisar antes de jogar as pedras. Então, o Otani de Paula é, sim, de direita, é, sim, um conservador e é, sim, um lutador com o Bolsonaro pela direita do Brasil. Isso é fato que nós temos que entender. Vamos agora uma girada na notícia rapidinho, das coisas mais importantes, e vamos voltar agora ao ponto mais importante 2. O Marcos Duval é traíra ou ele é um do bem? Vá no comentário e diga para mim. No caso do Marcos Duval, ele é traidor ou ele é do bem? Se ele é traidor, você coloca a melancia. Se ele for do bem, coloca um coraçãozinho. Mas vá no comentário que é importante para a gente fazer isso. Vamos lá. Um giro de notícia rapidinho. Essa foi a matéria que as pessoas pegaram e começaram a criticar. Lembrando, pessoal, que essas matérias são dúbias. Nós temos que ter cuidado em simplesmente ler somente uma matéria. Por isso que eu passo a noite toda, o dia todo, pesquisando, para que você assista o meu canal. E quando eu passo uma matéria, ela seja uma matéria confirmada, verdadeira, que você vai poder falar com seus amigos e não vai passar vergonha. Porque você pega a primeira matéria, você faz um vídeo, depois tudo isso é desmentido e você colocou essa matéria nos grupos de WhatsApp e te chamaram de pessoas que estão espalhando fake news. Então, o nosso canal, por isso, tem se tornado um dos canais mais importantes para informação verdadeira nesse Brasil. Então, aqui está a matéria, que não foi isso que ele falou. A matéria foi tirada do contexto quando o Otani disse que ele vai orar pelo Lula. Claro que sim, porque ele quer que o Lula faça as coisas boas. Se Lula fizer coisa boa, ele vai aplaudir. Se Lula fizer coisas ruins, ele vai criticar. Assim somos todos nós. Se Lula fizer coisas boas, o que pouquíssimas coisas boas ele pode fazer, por exemplo, se o Lula quiser tirar o imposto das pessoas que ganham tão pouco, será aplaudido. Então, é isso que tem que ser entendido aqui. Vamos lá. Lula quer mandar a Dilma para a China. Eu não sei se soa legal, mas eu também gostaria de mandar a China. Amigo, gostaria de mandar a Dilma, o Lula, o Haddad e todos os ministros do Lula para a China. Eu também gostaria de mandá-los para a China. Ibanez Rocha pede o STF a devolução de seus celulares. Ó, desculpa, o STF tem uma, nesses últimos quatro anos, tem pego o celular de todo mundo e vai ser difícil devolver o seu. Vamos lá. Ricardo Salles nega que vai disputar comissão de meio ambiente. Ricardo Salles está fazendo um ótimo trabalho, está lutando para tirar aquelas coisas que aconteceu com as crianças. Lembra daquilo? Ele está lutando contra aquilo. Parabéns ao Ricardo Salles. Muito parabéns. Arminio Fraga que fez o L está muito arrependido. Quem é que está aqui no nosso vídeo hoje e você conhece pessoas que estão muito arrependidas? Vá no comentário, diga ali. O mais interessante, quando você começa a encontrar os arrependidos, eles querem se esconder, né? Não querem nem mais falar de política. Vamos começar com aquela Ah, mas eu votei nele e não era porque eu gostava dele, não. E começa aquela conversa. Está arrependidinho? Tá? Faz o L. Faz. Vamos lá. Oposição engrossa críticas a Lula por ataques à autonomia. Eu falei para as pessoas no vídeo mais cedo, o vídeo 2, seria bom você assistir, sobre essa oposição. Quatro meses atrás, eu dizia para você que nós temos hoje o bolsonarismo. A mídia, a grande mídia, usa a palavra bolsonarista. Enquanto eles estiverem usando a palavra bolsonarista, uma oposição verdadeiramente não se formou. porque ainda está naquele triângulo da briga dos três. Quando o Brasil se tornar aquela briga de dois, ou seja, quando as matérias dos jornais, dos grandes jornais, da grande mídia, começar a dizer oposição em vez de bolsonarista, é porque nós estamos alcançando o que nós falávamos há quatro meses atrás. Uma oposição verdadeira. Ou seja, o Lula vai enfrentar uma grande oposição. ele nunca em todos os seus anos de política ele teve tanta oposição como ele terá agora. Lembra que a Bia Kicis vai entrar em lugares estratégicos, ou seja, ele vai ter oposição em todos os lados. Brasil não vira uma Venezuela. Brasil, a nossa bandeira não será vermelha. Coloca isso na sua cabeça. pela primeira vez a arrecadação com impostos de renda supera a receita de ICMS. Cara, a estratégia do Bolsonaro com Paulo Guedes foi simples. Diminua os impostos e as empresas investirão mais, as pessoas irão investir mais e você, mesmo com os impostos reduzidos, você vai arrecadar mais. É uma estratégia da direita na economia. você cobra menos impostos, mas como a arrecadação será muito maior de quantidade, ainda que a porcentagem seja menor, a quantidade é maior. Por exemplo, só para fazer um exemplo aqui meio maluco, você pode 10% de mil, 10% de mil ou 1% de um milhão. Qual que é melhor? Então, às vezes, a porcentagem é melhor, mas acaba sendo muito melhor para o Brasil, tendo um percentual melhor, porque é mais investimento, você recolhe um percentual mais baixo, mas esse percentual é muito mais dinheiro do que essa maluquice de arrancar dinheiro dos outros. Vamos lá. Lula joga contra si e contra o país, afirma Estadão. Você vê, a própria grande mídia começa a atacar o Lula. É isso que a gente quer, comprar pipoca e ver os globalistas brigando com os comunistas. Sensacional. Marcos Duval vai ao psiquiatra do Senado. Cara, chega o cúmulo, né? O cara que diz não ser maluco vai ao psiquiatra para provar para as pessoas que ele não é doido. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Senador Marcos Duval apresenta atestado de sanidade mental. Quer dizer, foi o psiquiatra, trouxe o atestado para provar que não está maluco. E olha isso aqui agora. É onde a gente botou. Jogada de mestre ou loucura. Olha isso aqui. Vamos pegar essa matéria aqui para você ver. Olha essa matéria aqui da CNN. Olha isso aqui e você tente me explicar o que está acontecendo aqui, pessoal. Porque o negócio é meio doido. Brasil não é para amador. Olha aqui, ó. Duval afirma que versões contrárias, olha só, contraditórias sobre reunião com Bolsonaro tinha um objetivo que foi alcançado. Para, para. O Marcos Duval, ele, toda vez que falava, ele tinha versões contraditórias. Ou seja, uma vez disse que Bolsonaro induziu, a outra vez disse que Bolsonaro não induziu. Uma vez disse que Bolsonaro falou, outra vez disse que Bolsonaro ficou quieto. então ele está dizendo que essas muitas versões contraditórias eram um objetivo, teve um objetivo que foi alcançado. Ou seja, é uma jogada estratégica da inteligência. Na sua opinião, isso é jogada estratégica ou esse cara está maluco, está doido? Contradição, as versões contraditórias simplesmente só atrapalham e tiram sua credibilidade. Vai no comentário, diz para mim a sua opinião que é muito importante. Olha aqui, o senador Marcos Duvaldo Podemos pivou de uma acusação de plano golpista supostamente tramado por aliados do ex-presidente Bolsonaro, disse que suas versões contraditórias sobre o caso tinham um objetivo que foi alcançado. Qual foi o alcance? Queimar o filme do Alexandre Moraes? Tirar o Alexandre Moraes desse inquérito dos atos antidemocráticos? Queimar o filme do Bolsonaro? Qual foi a visão? Realmente tirar o foco e conseguir colocar uma CPI contra o Lula sobre os atos antidemocráticos? O que foi alcançado? A CNN teve acesso a uma mensagem enviada por Marcos Duval em que o senador alega apresentará um laudo médico para ninguém achar que eu estou doido. Supostamente pelo O Poder 360, outra matéria, diz que ele já apresentou esse áudio. na mensagem Duval se recusa a falar qual seria esse objetivo que teria sido alcançado e se limita a dizer que faz parte de uma técnica que a gente usa na área de inteligência. Você acredita que ele está maluco de vez ou realmente existe uma técnica na área de inteligência aonde você se torna totalmente contraditório para confundir toda a jogada e você conseguir assim dar o checkmate com a jogada de mestre por exemplo tirando o Alexandre de Moraes dessa visão dos atos antidemocráticos. O que você acha? Então também vou apresentar o laudo médico para ninguém achar que eu estou doido que tudo aquele movimento meu de informações desencontradas foram propositais porque eu tinha um objetivo que foi alcançado mas isso num certo momento eu conto o porquê eu usei uma técnica a gente usa na área de inteligência afirmou o senador. O senador encaminhou também um laudo médico atestado estar apto para exercício do cargo atesto para os devidos fins que o senador Marcos Ribeiro Duval foi avaliado por mim em 7 de 2 de 2023 e que encontra-se apto do ponto de vista de sua saúde para o exercício do cargo afirmou o médico psiquiatra Bruno Andrade Jess que assina o documento está aqui o documento provando o senador está aqui ele foi mesmo o psiquiatra para ver se ele está doido ou não o cara foi ver se estava doido eu acho que até ele começou a duvidar se estava ou não doido a CNN apurou que Marcos Duval também tem enviado mensagens a senadores com esse argumento de que as suas diferentes versões sobre a reunião de Bolsonaro e Silveira fazem parte de um projeto planejado segundo fontes ouvidas pela CNN há uma pressão do senado para que ele se afaste ao menos por 60 dias do cargo de senador pessoas próximas ao senador afirmam que ele estava sob efeito de medicação quando enviou as mensagens sobre investigações de Alexandre de Moraes Duval entrou no centro da polêmica após afirmar que teria participado de uma reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e com o ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado esse encontro Silveira teria apresentado uma proposta do Val a de gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes para tentar conseguir alguma declaração comprometedora que pudesse impedir a posse do presidente Lula cara complicadíssimo você sabe a história dele realmente ele falou tudo isso de uma reunião não sabemos nada se foi verdade porque cada momento ele muda o que fala a pergunta é para você é uma estratégia ou é uma burrice o cara está louco com quem é um traidor ou ele é alguém do bem bom não sabemos temos que continuar pesquisando cada vez mais saber até onde essa conversa vai Deus abençoe todos vocês que vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês amanhã no nosso vídeo das nove horas da manhã a gente tem um vídeo nove da manhã o segundo vídeo às quatro da tarde e esse o terceiro vídeo às vinte horas Deus abençoe a todos tchau tchau vejo amanhã galera um abraço